Pode ser que caia aí a qualquer momento. Então vamos voltando, se cair aqui eu volto também. Meus amigos estão acompanhando. Ah, que bom, que bom. Olha, se quiserem conhecer o meu trabalho de perto, estão convidados. Por favor, inclusive mostram, acho que vão aproveitar, mostrar os seus livros. É, aproveitar exatamente, eu tenho nove livros publicados, esse é o meu primeiro livro, Princípios Contro no Quotidiano, onde eu aprofundo a questão da física moderna, ligada a várias áreas do conhecimento, a educação, é os arquétipos, a espiritualidade, enfim, você pode aplicar em qualquer área que você esteja, porque são as leis naturais, né? É importante a gente saber, quando a gente fala de física moderna, a gente está falando da física quântica, a ciência mais revolucionária do nosso tempo. Essa live não poderia estar sendo feita se não houvesse a física quântica, os computadores, as tecnologias médicas mais avançadas, tudo a base de leis, viagens espaciais, nada disso existiria. O celular não tinha como funcionar. Não, o celular não existiria, né? Esse é o meu último livro, também um best-seller no Brasil, eu lancei pela editora Gente, deu um salto quântico em sua vida, né? Que tem um roteiro prático para a transformação. Amanhã a gente vai estar com alguns exemplares lá também. E esses dois livrinhos, inclusive esse aqui eu apresentei a Bruna. Bruna já recebeu. É, que são reflexões quânticas para viver melhor, que são insights, né? Frases de empoderamento, né? Tem uma coleção de cinco livros chamado Pontos de Mutação na Saúde, que eu não estou com ele aqui, porque é muita bagagem, não dá para enviar. E aqui é uma coleção de meditações, que eu chamo de meditações quânticas de cura, que são roteiros. Com todo esse conhecimento científico que eu adquiri, nós fazemos roteiros com música de fundo, para exatamente trazer uma possibilidade da pessoa desinstalar programas de crenças limitantes, e instalar aqueles novos programas, assim, focados no que você quer. Porque uma coisa também, Jaime, que é muito comum, né? É as pessoas estarem falando o que não querem. É impressionante isso. Tem um exercício que eu faço no curso de coaching quântica, exatamente para as pessoas assumirem novos compromissos, né? E aí eu peço para as pessoas, se vocês precisarem de uma ajuda, me trago aqui que eu corrijo. E é muito comum as pessoas estarem falando do que não querem. Então, digamos que ela quer ter um novo relacionamento. Ela começa a falar mal do homem ou da mulher. Olha, eu quero mais homem assim, não quero. Eu digo, mas espera aí. Não foi isso que eu perguntei, né? Não, é isso. Estou falando o que é que você quer. Fale do que você quer. Isso é muito difícil para as pessoas, no ritmo que elas vivem, lembrarem do que elas querem. É compreender isso. E elas não percebem que isso é uma cilada do cérebro sobrevivente, que é exatamente o cérebro que nutre as crenças limitantes, né? E tende a simular negatividades no sentido de nos proteger. Então, é muito comum as pessoas acordarem pensando em coisas negativas e dormindo pensando em coisas negativas. E elas não sabem, não têm ideia de como isso é tóxico, né? E como isso faz elas vibrarem para atrair aquilo que elas estão querendo evitar. Então, isso a gente aprofunda no curso de coaching quântico, trazendo conhecimentos científicos, trazendo práticas também para que as pessoas possam ser, de fato, senhoras de si mesmas. Porque nós temos vários caminhos na vida, mas você tem que ter cuidado para que você não seja um algóis de si mesmo. Que é exatamente quando a pessoa está ali, às vezes, com a crença de falta de empoderamento, uma mentalidade de escassez, não posso, não sou capaz, é difícil para mim, não tenho idade, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Então, você vai encontrar muitas pessoas aprisionadas pela sua própria mente. Então, esse é o grande desafio. Quando você traz essas questões das dificuldades do brasileiro, Jaime, que eu venho conversando sempre que eu, cada estado que eu chego, eu converso com as pessoas. Quando eu vou fazer uma palestra, eu pergunto, qual é a dor principal aqui? O que é que leva as pessoas a sofrerem mais? E com isso eu vou trazendo um conteúdo que ajude as pessoas a essa autocompreensão e a expansão de si mesmo. Porque é exatamente essa grande questão. Quando nós percebemos que o jogo acontece dentro da gente, ou seja, é que você compreendendo como você opera, você pode dar novos comandos de forma a ter um posicionamento mais assertivo, focado no que quer ao invés do que não quer. Então, a vida começa, e sobretudo sair da lógica de vitimização. Eu terminei de organizar um evento internacional de constelações familiares, que é uma visão sistêmica da vida, trazido pelo alemão Bert Hellinger. E o Bert Hellinger diz, olha, eu não trabalho com vítimas, porque não vale a pena a pessoa que está com a mentalidade de vítima, você arruma uma solução, você arruma uma solução, ela arruma outra coisa possível. Outro problema. Outro problema, né? Então, ela precisa, muitas vezes, que o cinto aperte ainda mais. Então, isso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O brasileiro, na sua maioria, que está muitas vezes nessa dificuldade, nessa penúria, ele traz muito esse perfil de vítima, ele está do coitado, da pessoa que está ali, né? Não larga a mão daquela mentalidade pequena. Eu acredito que o mundo, a configuração do mundo, é como se existissem dois mundos, na verdade. Dois planetas Terra. Alguns que descobriram que vitimização não adianta para nada, que vai manter ele naquele sistema que ele vive, a corrida do hamster, aquele ratinho que fica na roda, sim, e não sai do carro. Então, você perguntou, no Brasil, aqui... Esforça muito, sua muito, mas não sai do carro. E continua repetindo os mesmos processos. Eu tenho um exemplo, por exemplo, um exemplo que eu considero claro dessa situação, que, de tão simples, ele é muito poderoso no exemplo que ele me traz. Estes grupos de conversas, através dos celulares, grupos de WhatsApp, de outros... Em vários deles, eu faço uma pergunta tão simples, eu pergunto, quem não vai num evento X, ou quem não vai comparecer em tal lugar? Quem não vai? Ou quem vai? Mas a grande pergunta, quase sempre, basicamente 99% dos casos, eu pergunto. Quem vai estar em tal local? As respostas são todas justificativas. Não vou por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. Eu acredito que isso no Brasil, ou aqui, não muda. As pessoas justificam, é um padrão de conduta. Eu não perguntei nada, além de quem vai. Estão sentindo culpada por alguma coisa. E aí, quer se justificar. E quer se justificar. Se fosse errado, não ir. É. Você pode não ir, ou pode ir, né? Então, o que se busca numa pergunta tão direta dessa, pode ser aquele sinalzinho. Tipo, ok, estou junto. Que os americanos usam muito. Você pergunta, ele diz assim, sim, ou não. Objetivamente. Objetivamente. A cultura, imagino que isso encaixe com os latinos em geral, é da justificativa. E aí, como eu faço essa leitura há muitos anos, junto à cultura americana e brasileira, eu acredito que isso funcione, as pessoas, por exemplo, têm eventos para comparecerem, já sabendo que não podem, não vão ou não querem ir, elas inventam histórias para que aquele que convidou achar que essa pessoa estará comparecendo. Olha só. Em geral, são condutas que levam a isso que você muito bem estava colocando. Da responsabilidade também social. Sim. Do compromisso, da responsabilidade com ela mesma, de parar, vamos, quem sabe, mudar a sociedade de alguma forma e pararmos com as justificativas, nos responsabilizando pelo que está acontecendo. Pelas nossas ações, né? Que ações... E ser assertivo, né? Assertivo sobre isso. Quando podemos, fazemos. Quando não podemos, não fazemos. Simplesmente assumimos a responsabilidade. E aí vem a cultura batendo. Pô, esse americano, ele é muito rude. Às vezes eu pergunto, ok, o que ele te falou que foi rude? O que foi grosso? Aham. Ele falou que ele não vai. Ele disse, peraí. Mas o que ele teria que fazer? Não, ele poderia ser mais polido, podia justificar de alguma forma, podia fazer uma onda. Ou seja, ele poderia... Ele deveria se comportar como eu me comporto. Podia se comportar como eu me comporto. Como eu me comporto. Eu disse, não, ele simplesmente falou a realidade dele de que ele não pode. Então, a cultura latino-americana tem muito disso. De justificar, de emocionar uma situação que ela, na realidade, não existe. Ou a pessoa nem quer estar lá onde ela diz que poderia estar, sabendo que não vai estar. Olha só, então isso também... É cultural. Não sei se você concorda, você que está aí pode querer brigar comigo. Mas é a minha leitura de quem vive a América. Eu acho isso perfeito, Jair. Nós temos essa cultura da justificativa. É como se estivéssemos com culpa de alguma coisa, quando tivesse uma obrigação de fazer. E pode ser uma grande culpa. Pode ser uma culpa. Não se arrumar. E aí as pessoas às vezes inventam histórias e às vezes até mentem, né? A grande maioria não existe a história. Não tem a história, por exemplo. Não, eu falei, por exemplo, aqui de prosperidade, quando se fala de prosperidade, nós temos os conceitos que são universais. Se você busca o melhor emprego, você precisa se preparar para aquele emprego. Você precisa, normalmente, passar para uma entrevista. Você precisa se melhorar visualmente. Você precisa de uma série de situações do mundo atual. Eu não vou entrar no mérito externo se é certo ou é errado. Nós vivemos num mundo que necessita alguns conceitos. E a maioria das pessoas não se prepara para o conhecimento. Não se prepara para aquele momento. E aí chega naquele momento e ela justifica uma série de situações como se não fosse de responsabilidade dela o crescimento. E que, na grande verdade, o crescimento depende de quem? Do que nós fazemos. O único e exclusivamente da pessoa. Da pessoa. É a questão da autorresponsabilidade, né, Jaime? E aí o quântico, ele injeta você, ele joga, impulsiona você e atingiu os resultados. É ou não é? É, não é isso mesmo. Porque aí, quando a gente tem esse conhecimento da física moderna, né, e a gente une com esses conhecimentos também da neurociência, epigenética, nós vamos perceber que o nosso comportamento vai terminar deflagrando, gerando bancos de dados, arquivos de memória, que você muitas vezes se condiciona, se aprisiona, se vicia em comportamentos muitas vezes negativos, né, em padrões, que são reforçados dentro da cultura, às vezes dentro da própria família, né, e a pessoa fica ali aprisionada. E não percebe que isso também está desencadeando um processo epigenético, que é a expressão de genes, e muitas vezes estão associadas a doenças que também se reproduzem na estrutura familiar, né, que mostram... O que eu acho que é o pior. Que é o pior. Vira hereditário. Hereditário. Ou seja, a pessoa não percebe que ela pode mudar essa forma que o gene está se expressando, né, e trazendo as pessoas a adoecerem, e ela joga a culpa na genética. Não, não é porque isso era genético. Não, não é genético. O genético é um potencial que você tem genético. Agora, você que deflagra o gene, é você que deflagra através do seu comportamento e do seu sistema de crença. Então, realmente, o conhecimento da física quântica, ele possibilita a gente entender isso, porque a gente funciona basicamente como uma antena de emissão de sinais eletromagnéticos a partir do nosso sistema de crença. O cérebro se comporta eletricamente, o sentimento tem um comportamento magnético, você emana um sinal, e aí você termina atraindo aquela realidade. Quanto mais você convive com pessoas que estão nesse padrão, mais você reforça o padrão. E quanto mais esse padrão é forte dentro de você, mais você atrai essa realidade, que é exatamente onde você justifica. É, Jesus. Então, a vida é assim, por isso, por isso, mas você não percebe que é você que está forte. Está criando. Você está criando a vida que você não quer. É, que você não quer. E você começa a aputar responsabilidade, justificar, não porque é isso, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque eu não sei o quê, porque é meu país, porque é o patrão, que é a política, o presidente, você vai arrumar. É tudo que é justificativa, sem perceber que a principal justificativa é o seu mindset, é a sua mentalidade que está te aprisionando. Então, acredito que isso é um aspecto fundamental para as pessoas que estão no Brasil, naturalmente, e que estão porque está havendo uma migração muito forte nesses tempos atuais, e que é muito importante, se você está pensando em vir morar aqui nos Estados Unidos ou na Europa, que são regiões de muita prosperidade, que você cuide desse mindset, busque apoio, busque orientação, porque senão você vai vir pensando que o seu problema vai resolver. É dizer, o problema aumenta, né, Jair, porque eu tenho visto, eu tenho presenciado muito sofrimento, pessoas num estado de angústia muito grande, alto índice de depressão, suicídios, porque a pessoa simplesmente criou um sonho que não consegue realizar, porque ela mesma é o bloqueio do crescimento. E aí, você me falou, falou algo super forte que eu peguei agora, o dinheiro, ele encaixa nisso. Sim. Se você está vibrando, não prosperidade, com quem o dinheiro quer ficar? Uhum. Com certeza ele vai correr de você. Vai correr de você. Ele vai se encaixar em alguém que quer ele. Ele, que eu digo, ele vibração, ele energia, e ele crescimento, ele quer crescer. Perfeito. Quando nós falamos de mercado, falamos de investimento, por exemplo, nós falamos de tudo deve crescer, viver. Uhum. E quando você não coloca dinheiro para viver, para crescer, ele sai de você. Sai, naturalmente. Ele dá um jeito de se afastar. Porque num nível mais profundo, você mesmo está botando ele para correr. Você está correndo com ele. É, você está correndo com ele. Isso. Você limita o seu crescimento, inclusive, das cédulas ficarem com você. Uhum. Por incrível que pareça, acontece de fato. Uhum. O dinheiro não fica com você. Claro. Então, vamos voltar para a nossa conversa final. Nós começamos a falar com o Bruno, depois... Depois acessou os aparelhos. É, então vamos voltar. Vamos lá. Vamos voltar, porque você tem um exemplo, primeiro, seu, né? Sim. De uma pessoa que está vivendo dentro de um ambiente de prosperidade, aqui nos Estados Unidos, com sua esposa. Você tem três filhas, né? E hoje eu conversei aqui com a Bruna, que é uma garota mais velha, com 17 anos, que já é uma pessoa que gerencia o seu dinheiro, ou seja, com prosperidade, que diz, eu sou milionária, é com naturalidade, entendeu? Então, eu gostaria de... Ou seja, é uma pessoa que, em função da orientação que vocês deram, ela tem um mindset de ser amiga do dinheiro. O dinheiro corre para ela, então. Corre. E ela tem clareza disso, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa orientação que você deu como pai, né? Vocês como pais deram, né? Sim. E como é que você, claro, isso é um, digamos assim, é um... o que a Bruna conquistou é um reflexo da sua educação. E como isso pode, né? As pessoas que estão me vendo aqui, que são pais e mães, como as pessoas podem ter um aprendizado dessa tua experiência? Correto. É bom deixar claro que essa estrada do rompimento pessoal meu, da minha esposa, ou seja, no âmbito familiar, também ocorreu. Ninguém acordou e disse assim, agora eu me acho milionário, rico, próspero. Houve toda uma estrada. Certo. E aprendizado, né? E nós pagamos o preço por isso. Então, não imagino você que está nos assistindo, não. Ele caiu, de repente, paraquedas e a filha dele agora quer ser próspero e milionário. Ele acordou assim... Acordei com... Existe... Muito importante. Tem uma história, né? Existe uma história, várias histórias, situações onde, por exemplo, as minhas filhas ainda pequenas, quando nós participávamos de cursos, e foram muitos cursos na área financeira, na área de estrutura de família, quanto a finanças, quanto a dinheiro, elas participavam junto conosco. Elas vinham por semanas, durante meses, estavam juntos, poderiam nos ter deixado com uma pessoa para cuidar. Você fazia a viação de levar para que ela estivesse, investindo naquele ambiente. Exato. Só que dá trabalho. Você que tem filhos que está acompanhando, dá trabalho. Você estar querendo prestar atenção, e até em ambientes que seriam ambientes adultos, nós pedimos a permissão para que elas estivessem lá, graças a Deus, até pela educação que nós demos, elas se comportam bem. Na verdade, de que idade elas começaram a participar? Um, sete, oito anos. Sete, oito anos, olha aí. Então, é uma idade que eu considero que elas já podem entender. Óbvio que não vão captar tudo que um adulto pega, até porque os adultos e os cursos, na grande maioria, eram na língua inglesa. Muitos dos conceitos nós aprendemos ao longo do tempo que nós estávamos nisso. Mas elas estavam conosco, ou seja, a simbologia de estarem com os pais em algo que normalmente não se fala, já é por si própria uma situação diferente. Elas estavam recolhendo conhecimento, e ao longo do tempo, elas, no entendimento delas, foram captando e montando o seu quebra-cabeça na área financeira também. O que é dinheiro, para que serve dinheiro. Dinheiro não é aquilo que está, aquele pedaço de plástico que está dentro da carteira da bolsa da mãe. Não, dinheiro é uma cédula, essa cédula vai para o banco, esse banco faz crescer. Esses conceitos, no qual, o que eu fazia. E eu aprendi esses processos, eu não nasci sabendo, eu não tive educação financeira na minha família. Você investiu em conhecimento, né? Investiu em conhecimento, né? O que que eu fiz? Em um certo momento, eu mostrava dinheiro, fazia elas pegarem, cédula, cheirar a cédula, conviver de forma positiva. O que é isso? Muitas famílias não deixam os filhos tocarem em cédulas, porque dizem que está contaminado, cheio de bactérias, é sujo. Então, pega e vai no banco. Se você tem esses conceitos, eu dou uma dica. Vai no banco e pega a cédula cheirosinha, novinha, e dá para o seu filho literalmente cheirar a cédula, é outra coisa. E você também fica satisfeito. Convivência harmônica com o dinheiro, né? Carregue a cédula. Então, elas aprenderam a fazer isso. Eu montei, em algum momento, eu levava cada uma ao banco para abrir a sua conta no banco. Elas pegavam o dinheiro delas, daquelas caixinhas que eu havia falado antes, ela pegava o dinheiro que é para o banco, tá? Aquele dinheiro para o banco, para crescer e tornar ela próspera. Então, ela levava no banco, não era eu que ia ao banco. E ela entregava para o caixa do banco. Então, foi todo um sistema... Protagonismo, né? Exato, de responsabilidade. Ok, em determinado momento, ela usou a caixinha errada, gastou da caixinha errada, porque é normal isso também, os erros. E aí, naquele mês, ela não tinha para ser próspera no banco. E aí, já cria situações... De cuidar a melhor do dinheiro. Porque no futuro, ninguém vai cuidar por elas. Elas vão ter que se virar sobre a vida, se preparando para o trabalho. Chegando a esse ponto, da Bruna hoje estar te dando uma entrevista, a primeira delas, inclusive. A primeira delas. A primeira delas de forma a se comportar como quase que uma adulta, se pondo sobre dinheiro. E ela também hoje trabalha num tipo de trabalho, tipo de emprego, que a grande maioria das adolescentes imigrantes não tem acesso. Porque hoje ela trabalha numa escola. E ela que foi buscar... Ela dá apoio a crianças, né? Apoio, ajuda na escola. Ajuda na escola. E quem foi atrás do trabalho que ela escolheu foi ela, não foi pai e mãe. Claro que eu tinha que ler os documentos e providenciar a loucura. Ela decidiu, porque ela tinha decisões simples aqui, por exemplo. A grande parte dos adolescentes nos Estados Unidos vai trabalhar aonde? Nessas, nós chamamos de padarias, Dunkin' Donuts e outras lanchonetes aqui, McDonald's e outros que existem aqui. Fast food, esse é o nome correto. Fast food. A grande maioria. Porque lá que abrem esses campos e também do mindset de que tem que trabalhar nesse tipo de situação. Sim. A minha filha veio com essa história toda e foi buscar um outro ambiente. E eu não estou dizendo que esses ambientes de fast food não são bons. Eu acredito que são excelentes para criar responsabilidades. Mas a minha filha já veio de uma situação diferente. Ela já viu lá na frente onde ela quer chegar e ela disse, se eu trabalhar com culturas diferentes, cuidando de crianças, o meu salário já vai iniciar maior. Ela já iniciou com um ganho maior. Já foi uma percepção de valor, né? De valor. E de uma experiência mais rica também, né? Porque você está lidando com pessoas, é diferente de estar simplesmente embalando sanduíche, essa coisa, né? E que se torna a corrida dos ratos. Todo dia eu vou, faço a mesma coisa. Eu vou lá, faço a mesma coisa. Daqui a pouco eu acostumo, minha energia, minha situação vital é para aquilo. Condiciona para aquilo ali. E aí a minha outra filha começou essa semana a trabalhar onde? Modelou a minha filha mais velha. Olha só. Trabalhando a mesma condição. Então é modelagem o tempo inteiro. É você estar com seus filhos, é você educar seus filhos. Dá trabalho. Você sabe, Wallace, o que realmente gera de trabalho, de fins de semana, ao invés de outras situações, de hobbies ou coisa parecida, o nosso hobby é educar, é estar junto, é ensinar. E também os percalços. É todo dia, né? É um trabalho. E a gente termina aprendendo também com as experiências dele. Ou seja, é um dá e um receber. Eu sou muito agradecido por ter filhas, inclusive. Eu também, coincidentemente, tenho duas filhas. Eu gostaria de dizer que a vida de pai para mim foi talvez um dos PHDs mais avançados que eu já fiz. Eu considero isso e eu, inclusive, sabendo já um pouco, desde a adolescência, pelo meu perfil muito rígido, filho de alemães, descendente de alemães, uma coisa muito rígida, os nãos muito presentes, eu pedia ao criador, nosso criador, qualquer que seja a sua religião, eu pedia que viessem, de preferência, filhas. Eu pedia também. Eu disse, eu quero me melhorar, porque eu via pais de meninas sendo melhorados com o tempo. Eu disse, eu também quero estar nessa onda, porque tem uma coisa diferente aí. E aí elas me ajudam. Eu digo que, diariamente, me tornar uma pessoa melhor e a retribuição que eu dou a elas é esse trabalho todo que nós temos. Então, a Bruna, ela veio desse... Você falou com as situações da Bruna, minha filha mais velha, ela hoje se considera, sim, uma milionária. Até porque os números que nós mostramos, e ela sabe desses números, todas as minhas três filhas têm planos como os americanos têm. Todas as três têm. Ou seja, abraçar a cultura, que é uma coisa... Nessa parte que, claro, não dá para abraçar tudo, porque tem coisa ruim. Claro. Eu peguei o que é bom. O que é bom. Então, isso é uma coisa que eu percebo que há uma dificuldade nas pessoas que migram, exatamente, que dificultam a sua prosperidade, que é terminando não reconhecendo a cultura do país que está vivendo. E nos seus aspectos, que são de prosperidade, que são transformadores, de fato. E aí, tanto pela tua experiência, pela tua vivência, você trouxe essa possibilidade para a sua vida, elas abraçaram, e isso faz elas de pessoas milionárias tão cedo, né? O sentimento, porque é o importante... É o sentimento, né? É o que você também espalha para a sua comunidade. Sim. O seu sentimento, ele é tão forte que leva uma energia que propaga e aproxima de outras pessoas com a mesma energia. Sim. Então, esse é o efeito quântico, o efeito de crescimento. Isso, isso, isso. Então, quando elas se projetam, as pessoas que estão à volta delas, são pessoas com essa energia. Sim. E querem que elas cresçam. E aí, elas fortalecem cada vez mais o seu propósito, né? E aí, o ciclo fica melhorado. O ciclo de empoderamento, né? O empoderamento. Então, isso, gente, isso é de uma riqueza extraordinária, entendeu? Você já percebeu o quanto, quando nós nutrimos crenças limitantes, nós terminamos atraindo pessoas nesse estado vibracional que reforcem em nós aquilo que nós não queremos manifestar. Isso. Então, isso é muito importante. Da mesma forma, quando nós nos fortalecemos interiormente, saímos da vitimização, da queixa, do coitado, da reclamação e assumimos o protagonismo da nossa vida, nós também atraímos as mesmas pessoas. Atraímos um campo favorável para, ou seja, trazer essas possibilidades. Não que vai ser sem trabalho. Não. Não imagine que não tem trabalho. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Muito esforço. Muito suor. Muito, muito, muito. Muita dedicação. E todos nós, em algum momento, erramos. Sim. Olha, em vários momentos. Em vários momentos. Quanto mais a gente usa esse lance, os erros acontecem. Quanto mais a gente quer crescer, mais a gente tem possibilidade de errar. O que é importante, né, Jaime, é que o erro passa a ter uma outra conotação, do aprendizado, não é? Exato. Ou seja, nós não nos deixamos derrotar. Exato. O que erramos. Nós crescemos e aprendemos com o erro. Isso é uma grande diferença. Porque isso que você falou é muito importante, né? Nós não estamos aqui, eu e o Jaime, por acaso. Eu saí lá do sertão do Pernambuco, com 15 anos de idade, fui para Recife, com muitos problemas de saúde, né? Exato. A sua história é uma história. Então, a minha história é uma história de muitos desafios, né? Mais de 20 anos de dependência de medicamentos químicos, muitas dificuldades, relacionamentos familiares, emocionais, enfim, doenças físicas. E aí, isso terminou impulsionando a pessoa que eu sou hoje. Ou seja, o aprendizado que eu tive, onde eu consegui superar, me leva hoje, eu tenho mais de 30 anos, porque eu não tomo medicamentos químicos. E aí, a minha missão de vida é levar para as pessoas essa possibilidade. Agora, é importante saber que eu sou um ser humano como você, o Jaime também, e que nós passamos por inúmeros desafios e que os desafios na vida, eles não acabam não. Agora, nós passamos a lidar com eles de uma forma diferente, ou seja, nós não nos vitimizamos mais. Nós aprendemos e temos prazer também de compartilhar aquilo que a gente conquista, né, Jaime? Eu acho que é importante dizer que você não chegou hoje a ser uma pessoa, digamos assim, que é uma pessoa que está influenciando pessoas de uma hora pra outra. Então, teve o investimento, trabalho, levando lá suas filhas para assistir cursos e cursos e cursos. E isso terminou, né? Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos com muita determinação, né? A colheita, ela é certa. Ela é certa. Agora, cuide o que você está plantando. Se você plantar problemas, eles normalmente vêm multiplicados. O problema é esse, que você planta uma semente e vem várias plantas depois que germinaram. Que germinaram. Se você planta problemas, a semente é um problema, você vai germinar problemas. Sim. Isso é também uma grande questão a ser trabalhada. Então, nós estamos nessa estrada, a estrada de crescimento. Cada vez que nós crescemos, os desafios são maiores. Sim. E o convite, eu acredito que, eu deixo o convite, acredito que você está na mesma estrada, é que você que está nos escutando, venha buscar os desafios. Eles dão tempero pra vida. Isso. Apesar de ser, às vezes, rochas grandiosas, nós temos várias escolhas. Não precisa bater nela até quebrar. Você pode desviar, você pode esperar, você pode subir. Você tem vários caminhos pra enfrentar um obstáculo. Mas, se você não escolher, você vai ficar parado, vai envelhecer, vai perder energia. E alguém vai passar por você. Vai aproveitar aquelas oportunidades. As oportunidades estão aí. Tanto no Brasil, qualquer lugar do mundo, as oportunidades estão aí. E é só se capacitar. Você está com um curso maravilhoso. Eu conheço o Wallace desses envolvimentos online há muito tempo. E eu falei pro Wallace, você não está aqui por acaso. Eu identifiquei ele como uma pessoa lá no futuro que eu iria conhecer. E eu conheci ontem. Então, nós estamos aqui juntos. Por quê? Nós temos hoje um estreitamento de relacionamento instantâneo. Eu acredito que instantâneo. Sim, sim. E essa energia está levando pra você estar conosco em nossas vidas. Como eu digo. Você que está aí agora faz parte das nossas vidas. Você não tem como se afastar mais. Você já nos conhece. Você já faz parte das nossas vidas. É isso. E amanhã você tem... Amanhã já você já tem o teu workshop começando. É, nós temos a imersão coaching quântico. Se você está aqui nessa região, sinta-se convidado. Amanhã é um workshop de três horas. Três horas. E no sábado e domingo a gente continua. A gente continua a imersão. Amanhã pode ir qualquer pessoa, mesmo que não tenha se inscrito ainda no curso. Ah, ok. Pode ir, porque a ideia é que as pessoas que não se inscreveram ainda, elas possam conhecer, porque eu já trago um conteúdo bastante consistente, com prática, né? E as pessoas que puderem continuar. Aí a partir de sábado só quem se inscreveu no curso. Amanhã ainda é aberto. Pra quem não se inscreveu, pode participar com a contribuição mínima. Que a ideia é exatamente porque as pessoas ainda não têm ideia do que é. Então eu procuro, eu deixo essa abertura pra pessoa chegar lá, tirar suas dúvidas, perceber o quanto o conhecimento que se transforma em autoconhecimento, ele é imoderador. Então tudo isso que a gente está falando aqui, Jaime, eu vou explicar esse contexto cientificamente e mostrar que qualquer ser humano já nasceu com a tecnologia. A grande questão é a gente se abrir para acessá-la, né? Sim, sim. Então o que eu vou mostrar é um passo a passo científico. O meu trabalho é todo embasado cientificamente, no que há de mais novo, né? Eu estou sempre muito atualizado em conhecimento científico. Eu adoro estudar, praticamente estudo todos os dias. Eu costumo dizer que eu sou um aluno aplicado. E também tenho o aprendizado ao ensinar, né? Porque cada curso que eu dou, eu estou ensinando e estou aprendendo, né? Ou seja, eu estou me melhorando, né? Então isso faz parte também. Aliás, eu estava vendo estudo da neurociência que mostra que a forma mais acelerada de aprender é ensinar. Entendeu? Por isso que eu sempre digo às pessoas que acompanham o meu trabalho. Quando você aprender alguma coisa, algo que lhe transformou, algo que lhe empoderou, compartilhe. Porque isso pode ser algo que se transforme num caminho para você. Não guarde com você. Não guarde com você. Ou seja, compartilhe. Aquilo que você recebeu é um presente. A vida está nos presenteando. E muitas vezes esse presente vem através de grandes desafios, né? Então ter essa compreensão que os desafios são, na verdade, oportunidades evolutivas, faz com que a gente saia de uma cultura de pessimismo, de derrotismo, de vitimismo, para uma cultura de protagonismo, entendeu? Ou seja, o que é que a vida está me oferecendo. Qual é o presente que tem por trás desse desafio, dessa doença, do acidente. Então isso passa a nos colocar num campo de protagonismo. Então o que eu vou mostrar nesses três dias e meio aqui, em Framingham, aqui do lado de Boston, né? É exatamente que esse conhecimento pode ser acessado por qualquer pessoa, de qualquer área, qualquer área que você seja, porque é a matriz do que está dentro de nós. É apenas saber como utilizar esse conhecimento. Deixa eu dar um toque só aqui. E só para que quem ainda tem os efeitos limitantes quanto a dinheiro, você disse que tem uma contribuição. Se nós não falarmos o valor, pode ser que as pessoas devem ter muita coisa. É apenas 30 dólares. Então não fique preso à questão financeira. É 30 dólares, né? E se você for fazer o curso... Para amanhã. Se você for fazer o curso, esses 30 dólares serão abatidos no valor da inscrição do curso, né? Então sinta-se convidado. Se você é daqui, vai lá. Vai lá, conhece. De repente, reserve um tempo. São três horas. Você ainda não se inscreveu no Coutipo Antico, né? Que é o curso todo. Reserve esse tempo aí para fazer um investimento em você. Certamente você vai ter conhecimentos lá que vão trazer para você a possibilidade de acessar as possibilidades que já estão dentro de você. Excelente. Uma grande oportunidade de alguém que trabalha com isso há muito tempo e que vai entregar ferramentas importantes. Você vai ter alguma dinâmica no grupo, ferramental que a pessoa use durante o curso? Vamos. São muitas práticas. São práticas. São várias. É o seguinte, o curso é teórico e prático. Teoria e prática. Excelente dizer isso, porque muitas pessoas pensam dentro das crenças limitantes que é um curso como muitos existem, que são cursos técnicos. Onde você vai só assistir uma pessoa dando palestras e workshops. Então isso é importante para já romper uma crença limitante. Vamos ter vivências práticas. É onde as pessoas vão usar esses conhecimentos que eu vou estar trazendo científicos e elas vão poder levar isso como ferramentas práticas para aplicar na sua vida. Então o curso é um misto de teoria e prática com ações. Com ações práticas que as pessoas vão poder utilizar isso na sua vida. A ideia é que elas saiam de lá empoderadas e fortalecidas no autoconhecimento. Reconhecendo o valor que tem e que elas podem usar isso em processo de autocura, elas podem utilizar isso numa nova relação com o dinheiro, numa relação com o trabalho, com os pais. Você vai entender onde é que está a importância dos pais na questão do sucesso na vida e o sucesso nos negócios. Eu vou trazer a visão sistêmica do Bert Helling de forma aprofundada para que as pessoas possam perceber que às vezes estão em emaranhamentos que fazem parte de resgate de questões sistêmicas da própria família. E que ela está com a bola do jogo para, ou seja, evoluir e nesse processo de evolução ela contribuir com esse sistema, com a cura do sistema como um todo. Tem uma pessoa aqui, Adriano, perguntando onde é que vai ser. Adriano, tudo bem? Você conhece? Sim, o local. Ele está perguntando o local. O Jaime pode dizer, eu não lembro onde é aqui. É um restaurante brasileiro, por acaso, de tantos que é brasileiro, que fica na cidade. Aqui onde nós estamos, a cidade é Framingham e o restaurante é Brasa Grill. É downtown ainda, é aqui bem perto, inclusive, do meu escritório. Fica no centro, muito conhecido. É só colocar aí, Brasa Grill, você vai chegar lá em Framingham, Massachusetts, o zip code 01702. Muito fácil de chegar. Se você já me conhece, se você tem meus contatos, pode entrar em contato comigo, eu indico você, digo como é que você chega. Não é isso que vai limitar a sua chegada lá, tá bom? Não invente desculpas para não estar lá. É fácil de chegar, estacionamento muito fácil, comida deliciosa, todos os conceitos bons você vai ter lá. E, claro, o tempero é esse curso maravilhoso que você está nos proporcionando. Aqui em Framingham, que é a grande capital dos brasileiros da América. Acredito que ainda continua sendo. É a maior, né? É, era a maior town dos Estados Unidos, agora é uma cidade. E eu gostaria também só de citar o que acontece dentro da movimentação que eu estou envolvido. Ah, sim. Então, falam. Nós temos um grupo de escritores. Ah, sim. Falamos de um grupo de escritores. Inclusive, já divulguei para o grupo que você está aqui. Ah, bacana. Que você é um escritor best-seller no Brasil. Que eles podem se espelhar no seu trabalho. Nós temos um grupo de escritores que toma café em alguns momentos, quase sempre, quase todos os meses. Às vezes, de 15 em 15 dias. E, por causa desse grupo de escritores, nasceram vários livros. Estão aí, saindo da gaveta, vários outros livros que contribuem com essa nova cultura da ENAR comunidade brasileira. Do crescimento cultural. Da colaboração. A colaboração, socialização, a aculturação também dos nossos filhos, vendo que existe movimento de livros em português. Que o mercado adquire livros em português. Sim. E eu estou há um ano e meio só nessa jornada como escritor. Sim, aproveita e mostra até os livros também. É, inclusive, nós começamos... Nós trocamos os livros. Nós trocamos os livros para aumentarmos as nossas bibliotecas. Bibliotecas. E vamos divulgar mutualmente nossos conhecimentos. Eu comecei no ano passado, em abril, com este livro aqui. Como Comparar a Casa dos Seus Sonhos na América, com sucesso. Esse livro foi publicado com outros colegas meus. Eu estava na Flórida quando lancei esse livro. Da VLM Press, que também é uma editora brasileira. Você morava na Flórida? Eu morava na Flórida. Ah, sim. Quando eu estudo. Estou um ano só aqui na... Ah, só um ano. De volta, né? Estou de volta ao frio, tá? De volta ao frio. Aí, depois desse, me apaixonei pela ideia. Em agosto, já em agosto, publiquei o livro Escravidão Digital, que fala desse mundo maravilhoso. Esse mundo, por causa desse mundo maravilhoso que você está nos assistindo agora, com essa tecnologia. Não seria possível, se não fosse essa tecnologia, teríamos que estar no estúdio de TV para ter esse mesmo sistema. Então, esse aqui foi lançado. Já tenho dois prêmios, inclusive, Wallace. É mesmo? Fui premiado com o prêmio Literatura, Focus Brasil, aqui nos Estados Unidos. Que maravilha. E no Brasil, com o melhor livro lançado no exterior, tudo esse ano já. Olha aí, merecimento, né? E energia está... E agradeço porque... Você está atraindo, né? Estamos atraindo. É aí, a lógica da prosperidade é isso aí. Crescendo. É porque você, quando faz um livro, você está se doando, né? É uma... É uma doação, né? Uma gestação. É uma gestação. É um filho, é um filho também, né? Então, está aqui o Escravidão Digital. E aí, convidei... Aí sim, florescendo ainda mais, convidei a minha esposa para estar neste livro, que trata da educação financeira, de romper todos esses conceitos de imigrações. Aí a época é bem focada para o migrante. Esse aqui é focado nos imigrantes, que é a educação financeira para imigrantes. Eu e minha esposa. Foi lançado agora dia 13 e 14 de setembro em Nova Iorque, que é outra movimentação de energias, um evento grande para um público ainda pequeno e que foi muito além do que nós pensávamos. Nós tivemos lá em Nova Iorque mais de 70 escritores brasileiros. Olha só, gente. Um público animado, energizado e está acontecendo muita coisa. Isso eu fico imaginando que impulsiona mais a criatividade, né? Quem gosta de escrever e se encontra com pessoas também que gostam disso, então você tem quando a trocar ideias, né, de se fortalecer. De culturas e os americanos vendo esse movimento, os jornalistas querendo saber o que está acontecendo, por que essas pessoas estão movimentando, se elas são de culturas diferentes, são imigrantes aqui, por que estão aqui, o que desenvolvem aqui, quem são os filhos deles, gera muita curiosidade. Então, você que está nos assistindo também, saiba que nós temos movimento cultural, os livros em português estão já chegando às bibliotecas americanas, nós temos bibliotecas com mais de 200 livros em português, revistas e jornais brasileiros também. Então, olha só que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Nossa, que maravilha, né? Estamos juntos nesse movimento cultural. Que ótimo, eu fico feliz com isso, Jaime, porque é exatamente isso que mobiliza essa energia da criatividade, da colaboração, da cooperação, né, que expande aquilo que eu falava até na palestra hoje. Se você está aqui no seu território e se você encontra pessoas e colabora, né, você expande, né, as pessoas expandem os territórios, ficam maiores, né, se entrelaçam, né, e aí você pode proporcionar exatamente essa expansão e essa motivação também, que é a alegria de encontrar pessoas que estão fazendo aquilo que você... Do bem. Do bem. Pessoas do bem, que estão contribuindo para um mundo melhor, né, isso é que impulsiona os relacionamentos, as amizades, as parcerias, né, e o crescimento faz com que a vida faça sentido. Então, você que está, por exemplo, morando num país estrangeiro, então, observa a importância disso, porque essa tanta onda de depressão, não é só nos países estrangeiros, pessoas que moram fora, é geral, gente, essa coisa da busca do sentido, né, não é, Jaime, do significado, se se apaixonar pelo que você faz, você busca algo que toque o seu coração, não viver só para sobreviver, que é muito pouco, o ser humano é muito grandioso, então você está, muitas vezes, se subestimando e aí sua natureza sofre, né, e aí perde o sentido. E aí as doenças chegam também. E aí a doença vem cobrar. A traumatização é muito forte. Vem cobrar fatura, né? Vem cobrar. Vem cobrar fortemente. As doenças estão simbolizando, pelo que eu já aprendi, simbolizam que as coisas não estão indo bem. Sem dúvida. No mindset, principalmente. Sem dúvida alguma. Você desenvolve aqui na nossa região alergias, problemas, pulmonização, o corpo não está dando conta por causa do mindset. Sem dúvida. Tem a Joana também perguntando onde será o workshop. Então, Joana, Joana é da nossa agência, uma amiga nossa. Joana, no Braza Grill, aqui de Framing, aqui você sabe onde é. Se não souber, eu estou ali compartilhando daqui a pouco com você, tá bom? Espero que você esteja lá conosco. Obrigado pelo carinho de quem está nos assistindo, muitas pessoas do Brasil e centenas, milhares aqui dos Estados Unidos, nós iremos compartilhar depois. Vamos, essa live nós vamos salvar e depois vamos colocar isso no YouTube, eu vou mandar para o Jaime para ele compartilhar. A gente vai ter isso aí como material para vocês possam ouvir e compartilhar com outras pessoas também, porque esse é um conteúdo. Essa coisa, o que a gente aprende e compartilha, muitas vezes ele transforma e às vezes salva vidas, viu, Jaime? No curso, eu vou exatamente falar sobre essa questão, tem um pesquisador alemão, eu admiro muito o trabalho dele, Rudiger Dauk, ele fala da doença como caminho. Então, eu vou estar falando exatamente da doença como caminho, a doença como oportunidade, ou seja, como um aprendizado da alma, onde a gente vai entender que a doença é porque em algum momento a gente se desconectou de nós mesmos. A doença, o horário é a partir das 19h, das 19h às 22h, viu? 19h às 22h. É, então, o que é que acontece? Então, a doença é exatamente essa denúncia, o corpo na sua sabedoria, eu vou trabalhar muito essa questão da sabedoria do corpo, inclusive vamos ter uma prática específica para isso, para você entender o poder que é o seu corpo. Nós nascemos já com essa tecnologia e como nós podemos acessar essa matriz tão poderosa e entender que quando ela sinaliza com o sintoma, não é para você ir com a farmácia e se implementar o remédio, não. Porque o sintoma... Aliás, é a pior coisa que a gente pode fazer. Olha, gente, eu já fiz isso por mais de 20 anos. Eu tive meu pai com problemas de saúde. Deixa eu tocar. Um aparelho aqui, tá, chegando ao final da pandemia. É meu pai, meus familiares, meus avós, então é a cultura da doença que a gente vive. Sim, sim. A pessoa, quando ela simplesmente adoece e não reconhece o aprendizado que o sintoma está proporcionando, ela vai exatamente criar mais problemas, porque ela vai tomar remédios químicos, que são remédios que geram, digamos assim, os chamados efeitos colaterais. Por que, Jair? Porque a legislação, quando eu soube disso, eu fiquei impressionado. O medicamento químico para ser fabricado, você tem que comprovar que ele não existe na natureza. É um alien. É um alien. Ele é um alien. É um extraterrestre. É um extraterrestre. Então, o seu corpo não reconhece aquilo. É algo que não faz parte da evolução de bilhões de anos na natureza para chegar nessa tecnologia. Então, é uma coisa que é contraditória com a nossa saúde. Ela vai lhe fazer mal. O corpo quer expelir. Ele quer expelir. Ele quer jogar fora. Ele quer jogar fora. É um extraterrestre. Ele está fora. É um extraterrestre. Toxina. Ele quer jogar fora. Mas não consegue. Não, não consegue. E aí, quando isso é feito numa emergência, numa situação emergencial... Porque isso salva vidas. É, pode salvar vidas. Mas para você ficar ali com uma doença crônica e resolver com um medicamento que vai gerar mais problemas, é exatamente o que desencadeia. As pessoas entram num processo de dependência química e de muito sofrimento sem fim. Não tem volta mais. Então, eu vou mostrar exatamente durante o curso por que a doença pode ser... Pode ser não. Ela é sempre uma oportunidade de evolução. Quando a gente reconhece os sintomas e vai buscar as causas. A compreensão das raízes, ou seja, o aprendizado que o nosso corpo está nos convidando para vivenciar. E aí, você muda a lógica, entendeu? E aí, você tem também inúmeras medicinas, como eu descobri a homeopatia, no meu caso... Algumas alternativas. Eu gosto mais do nome integrativas, porque elas integram. O mundo quer excluir essas... É, é porque, na verdade, a alternativa deveria ser a homeopatia. É, a outra. Essas são integrativas porque elas estão voltadas para integrar, nos integrar dentro do... Como seres humanos, ou seja, sem nos agredir. Ou seja, e possibilitar que a gente, tendo o conhecimento das causas, nós aprendemos a ter um estilo de vida que a gente, naturalmente, se previna das doenças e promova a saúde no dia a dia. Então, é isso que nós vamos trabalhar. Ou seja, essa oportunidade, que é exatamente o que ela está falando, é da medicina quântica, de você olhar para você como um ser humano e descobrir que a doença é uma oportunidade de você crescer, de evoluir, de se melhorar como um ser humano, de se transformar e, a partir do seu aprendizado de superação, foi o que aconteceu comigo, né? É poder compartilhar. Eu tenho, como eu falei, se alguém chegou depois, eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos. Químicos. É, vou contar alguns casos muito especiais que aconteceram comigo, como eu adquiri essa autoconfiança, né? Que é possível para qualquer pessoa. Também tenho conhecimento vasto de muitas medicinas naturais, de opções de me cuidar. Eu tenho... Eu invisto em saúde, entendeu, Jaime? Eu tenho um estilo de vida saudável, eu sempre, em algum lugar, eu faço alguma prática de prevenção, como eu falei para você hoje, eu faço uma massagem, ou eu faço uma acupuntura, eu faço alguma coisa, ou uso óleos essenciais, ou seja, eu me cuido, né? Ou seja, é um estilo de vida, né? Que eu transformei no meu próprio plano de saúde. Agora, eu invisto nisso. Em vez de estar investindo em... Químicos. Em químicos, em olhar para a doença, eu olho para a saúde. Meu investimento é na saúde. Então, eu promovo diariamente a saúde na minha vida, né? Então, é isso que eu vou trazer para que as pessoas possam também usufruir dessa possibilidade. E imagino que dentro dessa sua busca de sempre melhorar, o alimento também é um seu remédio. Isso, isso. Ele vem a substituir os químicos, o próprio alimento. Sim, sem dúvida. Que é uma outra problemática brasileira. E se alimentar mal. Só isso já dá outra conversa inteira. Sem dúvida alguma. Você trouxe aí o chamado ideal hipocrático, né? O hipócrates, o pai da medicina, o grego, né? Ele trazia exatamente isso. Faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Então, isso também é algo, né? Eu tenho todo um ritual, principalmente quando eu estou em casa. Quando eu viajo, não é tão fácil, né? Mas, assim, eu tenho um ritual de cuidado, de autocuidado, né? E a outra coisa, Jaime, é ter o cuidado com alimento, por exemplo, com alimentos orgânicos, de preferência, sem agrotóxicos. Sim. O mínimo de alimentos industrializados, que aqui eu sei que no Estados Unidos é uma cultura de industrialização muito forte. É por isso que também tem uma população muito doente, né? E também entender que do nível quântico, o alimento é tudo o que está no universo. Nossos pensamentos são... São formas de alimentação. É. Então, o programa que você assiste na TV, a qualidade do que você está ouvindo, está falando, está ouvindo, está... A qualidade da música que você ouve, isso passa a se transformar em alimento. Muito bem colocado e até muito curioso para a maioria das pessoas. É, ou seja, alimento é uma coisa mais ampla quando a gente fala de física quântica, né? Porque você pode se intoxicar ouvindo notícias ruins e pode elevar a sua vibração ouvindo uma boa música ou ouvindo notícias boas, entendeu? Então, isso, a gente tendo essa clareza, né? Nós vamos qualificar a nossa vida e vamos buscar um estilo de vida que não só prolongue a nossa vida, mas que nos traga uma cultura onde nós acessamos as possibilidades que estão dentro de nós. A física quântica é por isso que é chamada de física das possibilidades. Essas possibilidades estão aqui dentro. Então, saber como acessar as possibilidades é exatamente o que faz com que a nossa vida tenha sentido. Deixa eu dar uma resposta aí para a crítica, Cristiano. O horário amanhã vai ser a partir das 19 horas, né? 19 às 22 horas, tá? Exato, no Brasa Grill, em Framingham, Massachusetts, aqui na região nordeste dos Estados Unidos. E até para você que mora um pouco mais distante, venha para cá porque vale a pena você receber conhecimentos e também estar com pessoas. É o ambiente, o neto olho que você vai fazer. Não só o que é colocado, pessoas que buscam esse tipo de material em suas vidas estarão se alimentando, não só dos conhecimentos, mas se alimentando de outras pessoas, de outras pessoas, não só pessoas, mas outras energias positivas que estarão lá, porque o ambiente é propício para isso. Você que tem interesse, venha conhecer o que está se falando. Eu já vivencio por estudos, eu sei do quão importante é nós estarmos abrindo as nossas mentes para outras possibilidades, fazem com que nós possamos crescer. E eu sei que nós crescemos a partir do momento de decisões. Decisões tomadas por você que está aqui nos assistindo, decisão de talvez não ficar assistindo uma TV, uma novela, um jogo de futebol, um bate-papo que não leva a nada, uma internet que pode ser que você está acessando coisas que só te prejudiquem, venha fazer o teste. Veja como vale a pena você estar investindo o seu tempo em algo poderoso para o seu crescimento, para os seus rompimentos e para você ter prosperidade na América. Prosperidade é um conjunto de situações. não é só na área financeira, não é só em outra área, é um conjunto. Prosperidade é quando você chega lá, num conjunto. E isso nós fazemos aqui, buscamos fazer, como nós estamos fazendo aqui hoje. Sem dúvida. Não é? O investimento, nós estamos aqui, nós podíamos estar em outro lugar, como você também. Podia estar aí em outros lugares e você está investindo o seu tempo. Eu sempre gosto de agradecer pelo tempo das pessoas. Claro, da disponibilidade das pessoas. É o nosso tempo e o seu tempo. Estar aqui conosco esse tempo todo. Compartilhando. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar, você tocou num ponto muito importante. A Cássia, que organizou o evento em Nova Iorque, o ano passado ela foi fazer esse curso no Brasil. Ela saiu de Nova Iorque e foi. Foi. Ela foi fazer. Percebeu todos os processos de obstáculos. Ela foi fazer, ela percebeu o valor do trabalho, ela foi lá fazer o curso no Brasil e lá ela disse para mim, olha, eu vou levar esse trabalho para os Estados Unidos. E ela organizou um evento belíssimo em Nova Iorque e o que aconteceu é que houve um encontro de pessoas que não se conheciam e ali ela disseram, meu Deus, eu não sabia que existiam pessoas tão maravilhosas aqui. Então criou-se um network poderoso, as pessoas pareciam que se conheciam há muito tempo. Não, e às vezes são vizinhos. Vizinhos. Verdade. Aqui não existem os barros. Não sabia que existia aquela movimentação aqui, então as pessoas disseram, caramba, então a gente pode... E aí o que foi que aconteceu? Foi muito interessante, Jaime, que no final a Cássia, que trabalha com orientação alimentar e tal, ela foi dar lá um presente de brinde, fazer um sorteio de uma sessão com ela de orientação alimentar, de culinária saudável. Isso desencadeou um processo de doação das pessoas, onde tiveram aí pelo menos 15 pessoas que doaram alguma coisa. Então tinha um personal trainer, tem outra que trabalhava com terapia de alguma coisa, tinha uma pessoa que trabalhava com tecnologia que doou um site e durante um ano apoio para a pessoa com aquele site. Então foi uma coisa linda. E essas pessoas mudaram a vida das outras pessoas. Mudaram a vida das outras pessoas. Então aconteceram transformações incríveis. Inclusive eu recomendo que você dê um pulo lá. Estava mostrando para o Jaime. A gente falou do recomendo, depois vamos dar uma palhinha aqui. É, vamos falar o recomendo. Sim, com certeza. Nós recomendamos você estar lá no restaurante. Amanhã à noite a partir de 7 horas, 19 horas do Brasil. Você está recebendo conhecimento. Não vai quebrar você, tá? Fique tranquilo. Não, é 19 horas daqui. É 19 horas daqui. É daqui. É. 19 horas daqui dos Estados Unidos, 20 horas do Brasil. 20 horas do Brasil. Então para você que está acostumado no horário do Brasil, aqui é às 7, 7 p.m. No horário americano. O Brasil abriu um restaurante, tem um local destinado para esse treinamento, que vai se dar sexta-feira das 7 às 10. Sete às 10. E no sábado das 9 às 6. Das 9 às 6. E domingo das 9 às 6 também. Isso. Então ele é intenso e transformador. Eu digo isso, eu não conheço o teu treinamento, não participei do treinamento ainda. Por acaso, esse fim de semana é fim de semana de lançamento de dois autores, dois eventos de lançamentos de livros. E o dono da editora que estava aqui nos acompanhando, talvez esteja ainda, está aqui ele ligado. Ele vai estar aqui. Ele também, ele rompe fronteiras. Ele abriu a editora para brasileiros em português. Ele vai estar aqui domingo às 6 da tarde também. Parabéns, Edivaldo. Ele vai estar aqui. Veio da Flórida também para isso. Que maravilha. Para cumprimentar os autores lançando um, lançando o Luiz, lançando no sábado o seu livro. Também no Brasil. Ah, no Brasil também? No Brasil também. Ah, que bom. E a Júlia, nossa companheira dos cafés, os escritores, lançando no domingo aqui no Sofá Café que você foi hoje conhecer comigo. Sim, sim, sim. E o Edivaldo vai estar no Hotel Sheraton recebendo quem quer falar sobre livros, quem quer ser um autor, quem quer lançar o seu livro, bater papo. Olha, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Estou aproveitando a carona, divulgando, porque eu estou tão energizado aqui dizendo venha conosco, venha participar. As possibilidades, coisas boas que estão acontecendo aqui, né? E realmente estão crescendo essas possibilidades. E tem também o grupo do Recomendo que eu conheci lá inicialmente em Miami, fiz duas palestras lá fora, fiz duas palestras aqui também e é algo que me tocou muito que é exatamente empreendedores brasileiros que estão no processo de cooperação, mudando essa cultura de que o brasileiro está lá só operando no jeitinho, querendo ter aproveito. De outro brasileiro. De outro brasileiro. De outro brasileiro, então também recomendo o Recomendo. Nós temos aqui um grupo em Uber, que você esteve lá fazendo a palestra. Uber é perto de Boston, mais próximo a Boston. Um grupo de empreendedores, que todo mundo se ajuda. Lá nós fazemos tudo isso que o Wallace está aqui colocando para você. E aqui em Framingham, inclusive é dentro do meu espaço. Nós temos aqui um centro de treinamento em Framingham, onde se dão as reuniões do Recomendo. Grupo de empreendedores para estar informalmente crescendo, formalmente na América. Grupo de amigos, nós nos tornamos amigos. Então está todo mundo falando. Jair, vamos fazer um fechamento, porque o Instagram está fechando mais uma hora, duas horas e passaram aqui e a gente nem sentiu. Isso foi uma coisa boa, né? Foi muito gostoso. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, dessa experiência de prosperidade, de lidar com o dinheiro, não é? Essa conquista que você teve espelhada na sua própria filha Bruna, não é? Uma experiência linda. Que você deixe um recado rápido aí para as pessoas para a gente fazer o fechamento aqui. O que eu posso dizer, eu acredito que o mais poderoso é, busque crescer sempre, busque educação, conhecimento, mesmo na América. Se você tem limitações, por exemplo, da língua, nós temos aqui cursos gratuitos em bibliotecas públicas, em instituições públicas, em instituições brasileiras, pessoas da nossa comunidade, inclusive o Edivaldo aqui lhe dá aulas para as pessoas que querem. Ou seja, se você quer, de fato, com muita energia, muita vontade, você vai encontrar seus caminhos, deseje com muita vontade, busque informações, busque também um educador, eu trabalho com educação financeira, busque um educador financeiro. Opa, obrigado! Gente, um grande abraço para vocês, é um prazer estar com vocês aqui, obrigado. Está encerrando, e até a próxima. E aí, pra cima e a mão.